Bom dia, freguesia! Nos últimos tempos, temos focado a nossa atenção na questão da segurança na nossa freguesia. É um assunto de extrema importância e urgência e que diz respeito a todos. Temos recebido relatórios de situações que nos preocupam e que fizeram que, a 11 de abril, tenhamos pedido uma audiência ao Sr. Ministro da Administração Interna para dar o conhecimento do que se passa em arroios e para dele obter soluções e medidas, já que é ele quem tutela as forças de segurança do nosso país. Sem resposta, enviámos um segundo pedido a 25 de junho com o carimbo de urgente, pois a situação de insegurança, para além de se manter, agravava-se. Basta ler os jornais e ver as televisões para termos a noção de que está a ser uma altura muito complicada da vida da nossa comunidade, com frequentes assaltos, desacatos e bastante violência. Mas recebemos como resposta do Governo que ainda não tinha havido agenda para a nossa reunião. E até hoje não conseguiu haver agenda de ninguém da parte do Governo. Mas nem tudo são más notícias. Em estreita articulação com a Câmara Municipal de Lisboa e com o seu Presidente, Carlos Moedas, num esforço que muito agradecemos, foi possível que a Polícia Municipal avançasse já com um contingente de 5 elementos para nos ajudar na fiscalização de horários de funcionamento dos estabelecimentos, níveis de ruído e reforço à PSP em segurança na vida pública. Sabemos que não é o suficiente, ainda falta bastante, mas não quero deixar de agradecer pessoalmente este esforço e esta colaboração. Quanto ao Governo, vamos continuar a aguardar e a insistir por todos os meios. E juntos, havemos de conseguir. Num registro mais leve, gostava de vos lembrar o sucesso que está a ser o Verão em Movimento 2022. Os nossos mais de 330 jovens têm uma agenda de verão completa, de aprendizagem e de muita diversão. Veja-se estas imagens da visita ao Zoo. Muito bom! Dou ainda nota que devido ao intenso calor que se faz sentir, por uma questão de precaução, alterámos algumas das atividades previstas. E por hoje é tudo. Juntos, fazemos de Arroios um lugar de todos. Uma boa semana! Arroios. Um lugar de todos.